Lembrando sempre a vocês que vocês têm um descontaço aqui do Sinedrol, que o preço real do Sinedrol é mais alto do que mostra aqui, e além de você conseguir fazer a sua compra tendo desconto, além do desconto que você tem, você ainda pode colocar o cupom de desconto. Olha só, só para vocês verem o preço total real dele qual é. Aqui eu estou comprando três, tá? São três potes, eu cliquei para pegar três potes. Olha lá, R$ 326,90. Se você clicar aqui e colocar possui, vai fazer a pergunta, possui cupom? Vai abrir uma telinha ali e você escreve, saúde, saúde, 20, porque esse vai te dar 20% de desconto. Olha o precinho de R$ 362,92, vai para quanto? R$ 263,50. Tá? Sai menos de R$ 85,00 cada pote e ainda pode levar mais um, tá? E lembrando que, até errei o preço, ó, aqui, frete grátis, R$ 253, três potes, vai durar seis meses o tratamento para vocês. E é um tratamento que faz muito bem, que me dá essa energia. Não pegamos Covid na minha casa, nem eu, nem minha mãe, nem minha irmã e nem o Kleber. Somos quatro pessoas que já tomamos Sinedron faz tempo e eu acredito que é por causa dele também. Porque nós não pegamos Covid, ninguém teve nenhum tipo de problema. Então, firme e forte aí. As taxas da minha mãe estão todas organizadas, graças a um bom suplemento. Certo?